Olá pessoal, seguimos então na cobertura do vestibular de inverno da UPF. E apesar do frio, teve uma família que chegou bem cedo aqui no campus. Vamos conversar com eles, eles vêm lá de Erexi. Bom dia, por que chegar tão cedo assim no vestibular? Em função do trânsito, né? Daí tu consegue um lugar mais adequado para estacionamento, né? E às vezes pode dar um previsto na estrada, aí tu tem que chegar mais cedo. E a Kaende vai fazer vestibular para jornalismo, então vamos conversar com ela para saber o porquê dessa escolha. Por que ela decidiu ingressar nesse mundo profissional? Então, Kaende, por que escolher o jornalismo? Bom, escolhi porque eu gosto de me comunicar com as pessoas, gosto de falar bastante. E eu acho que ele abre vários caminhos. Tanto para fotografia, tanto para TV, rádio, eu gosto disso, sabe? Muito bem. E quem veio acompanhar também a Kaende nesse vestibular é o avô dela. Vamos saber então quais as expectativas da neta aí fazendo o vestibular hoje? Ah, mas eu estou faceiro, porque é a primeira neta que eu tenho. Se não passar, eu surro ela também. E o que o senhor acha assim da escolha do curso? Mas olha, eu não posso te falar nada, porque tu sabe que cada um escolhe o que quer, né? Primeiro ela queria fazer engenheiro civil, daí resolveu de trocar, né? Então, o que eu vou te dizer? Engenheiro tem bastante, né? E jornalista tem pouco. Qual for a decisão dela, o senhor apoia? Eu apoio. Tomara que seja feliz e passe, né? Isso aí. Muito obrigada então, pessoal. Um bom vestibular para vocês. Eu sou Caroline Beccari, do Next Jor, para o vestibular de inverno, o PEG. E aí Acaba